Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Dian? Sim. É a nossa teatriz aí. É Beatriz. É. Então... Meu, é verdade mesmo essa coisa de cemitério no Vargo F1? É, de trabalho. Uma época eu fui subindo ali, saindo lá ali, e só tinha saído de carro por cima, né? Pra sair no Augustinho ali. Aí eu vou saindo lá. Aí eu vi um escravo no meio do mato. Eu vi isso que foi... Aí eu fiquei no meio, eu falei do carro meio assim, e fiquei olhando. Daqui a pouco ele levantou do chão, assim, até me arrepia até hoje. Aí saiu voando no meio das árvores, em pé. Então, né? É, me arrepia até hoje. Nunca mais entrei lá de carro na Mata do Gordo. Aí eu vou aqui com o carrinho na subida, quando eu olho com uma pessoa, uma negrinha, assim, tipo, berbunda de cravo. Aí ele levantou do meio, assim, saiu. E sumiu no meio do mato, em pé. Só que ele não vou deitado. Ele levantou, levitou, assim, saiu. Aí eu dei para o alto, aí eu vi direito. Aí depois sumiu também. Aí eu me arrepia. Você falou que seu pai chegou ali em 58. 58. Mas você tinha que idade em 58? Seu filho não tinha nascido. É. Não, você já tinha nascido em 58? Eu nasci em 57. Eu cheguei com um ano. Ah, você chegou com um ano. É. E posso perguntar da Olaria? Você lembra da Olaria? Lembro. Nossa casa era, era a casa nossa aqui. E na frente tinha a pipa. Onde fazia, amassava barro. E o meu pai trazia o barro lá do meio do mato para jogar dentro da pipa para amassar ele. E aí tinha até uma dolaria que fazia. Tijolo, carro. Uns trabalhava, não sei se lembra, tinha um barracãozão. Tinha as mesas para fazer as... Para pôr os tijolos embaixo, né? E tanta coisa ali que eles escolheram. Olha a pipa, o que era a verdade a pipa? Explica para mim o que era a pipa. Você não sabe? A pipa era tipo um tamborjão assim. Aí tinha uma pá no meio. Mas era um poço, era cavado na terra. Não, ele era em pesão de madeira. Aí tinha um eixo no centro e embaixo tinha duas a pá. Aí ela ia rodando e ia... E dois burros. Um lá e outro carro. Tinha um baralho em cima, né? Aí ia rodando assim. Aí o barro ia saindo, amassarada. Aí ela tinha uma vez com o carrinho, só pegava, colocava no carrinho e largava o pau. Tem uma foto do barracão. Tem? Tem uma foto do barracão. Ah, eu vou entrar. E eu consegui uma forma que me deram, uma forma dos tijolos. Você conseguiu? Está até lá em cima que a gente não viu. É. Está lá. Agora do cemitério do escravo, seus pais falavam? Não. Na memória? Eu já vi falar, mas não lembro quem contou para mim. Eu sei que achava muita coisa antigamente lá nesse cemitério. Era... Aí a gente passava lá meio cabrido de noite, né? E aquele dia eu vi um escravo mesmo. Mas que tipo de coisa que achava? Hã? Que tipo de coisa achava? Ah... Não sei. Eu só sei que ali no barreiro, sabe onde era o barreiro? Não. Eu não tirava barro para fazer. Ah, sei, sei. Então, ali, o meu pai tirava barro e eu ia pescar. Tinha aquela caixa, né? Tirava barro, criava água e criava muitos peixes, né? Peixinhos. Aí eu ia todo dia de manhã e eu achava o alminho desse tamanho, de barro. Amanhecia o dia e ia lá e achava aqueles alminho, tudo. Aí eu peguei. Eu quebrava tudo. Era criança, né? Mas não sabia quem fazia aquele lá de noite, quem fazia. Também foi uma oferenda. É. Nossa senhora do cemitério. Estou gravando com os moradores dali da Vila Amélia. É. Que eles chegaram mais ou menos em 51, 52. Eles eram descendentes dos escravos de um quilombo lá de Atibaia. Porque Atibaia tinha um quilombo. Tinha quilombo. E eles moravam na família Rodrigues. Eles trabalhavam com seu pai, o bom desses caras. E eu entramos lá dentro. Eles me mostraram a parte onde que era. Teve um tempo que era um pessoal do João Gordo lá dentro. Zé Gordo. Zé Gordo. É. Então era no terreno próximo ali que falavam que era o cemitério. Então. É, logo para baixo do Agostinho ali, né? Zé Gordo. Ele falou de achar coisa, o que? Achava osso, cruz? O que que ia fazer? A turma achava tanta coisa. Lá eu não cheguei a ver nada, né? Mais o Agostinho sempre falou que achava anel, essas coisas aqui, né? Mas eu mesmo nunca vi nada. Eu estou pesquisando isso, então o Agostinho vai vir e eu vou perguntar para ele. Faz uma pergunta para o Agostinho para a memória, que nós vamos trazer dia 16. Eu vou mostrar as imagens na tela para ele, aí eu ponho uma lembrança sua aí do Agostinho. Alguma coisa que você perguntaria para ele, para mim usar. A única coisa é que nós conversávamos muito, ele gostava de mostrar o livro de lá no barracãozinho, de onde ele ficava, o pessoal até trabalhava. Isso na olaria? Que limpava a mata, as ruas. Mas era lá? Era ali na olaria, para frente da olaria, tinha uma casinha lá. Eu acho que eu devo ter até a foto. Vou mostrar para você, depois vou mandar para ele. E a casinha, mas essa aqui é aquela monópolis, né? Tá. Aí, ele gostava de botar livro de São Cipriano, para mim aquelas coisas todas. Ah, é? É o Agostinho. E ele está para vir aqui dia? Dia 16. Fazendo a beleza para vir para cá. Se eu não for embora, talvez, que horário? Vai vir pela manhã. Pela manhã, né? É um horário, vai vir antes, mas ele vai ficar no dia, porque a filha dele vai vir e vai ficar uma semana aí, né? É. Nós vamos aproveitar. Pô, seria legal até você estar no meio do bate-papo, meu. Então. Demolou. Você vai estar aí no dia 16? É, deixa eu ver. Dia 16. Eu estou pensando até ir embora dia 9. Vai ser importante para caramba, viu, meu? Porque assim, é uma história que você tem uma história viva do lugar, né? Então, né? Eu fui lá, sabe que a olaria agora é o espaço cultural. É, o espaço cultural. Quando o pessoal mudou todo mundo de lá, o último que ficou lá foi o Jorge, né? É. E eu fui lá, filmei as casas tudo, né? Porque eles vão derrubar as casas. Agora quem está lá é o Baiano ainda, né? O Valdeci. O Valdeci. O Nelson, você lembra do Nelson? O Nelson Sapo? Não. O Nelson Sapo chegou a morar lá também. É. E aí eu fui lá filmar, porque vão derrubar, né? Eu filmei antes de construir as quadras, eu fui lá filmar e tudo. E nós vamos usar tudo isso nos pequenos documentários do região. É. Quem nasceu agora? O cara vai lá jogar bola. Aí ele fala assim, ó, sabe o que é que chama olaria? Falou, não. Você sabe o que é olaria? A moleque, moleque de 20 anos. Eu não sei, pô. Não sabe o que é olaria. É. Aí de contar a história, começa a entender porque chama olaria. O que era aqui? Porque passou a história pra caramba ali, mano. Putz, meu. Mas mesmo que é. Ele tá aqui e aqui veio. Eu não tinha... Meio nascido ainda quando... Na mudança bolaria. Que pena, né? É. Prazer, viu, meu. Tchau. Tchau, tchau.